O Centro de Cooperação da Cidade é um novo conceito que está vindo para cá, para o Brasil. E Manaus é a primeira capital do Brasil a estar implementando esse novo conceito. Ele é baseado na cooperação entre os órgãos. Hoje, as grandes conquistas que nós temos dentro da nossa cidade, ela vem muito da cooperação entre todas as secretarias. Mas, apesar de ter o termo cooperação, ele vem agregando a ele uma tecnologia muito moderna. Então, nós vamos estar adotando o centro para fazer com que as secretarias cooperem entre elas através de sistemas modernos, onde a gente vai pegar, integrar essas secretarias através de seus protocolos de atendimento. Então, nós planejamos o CCC em dois momentos. Primeiro, a construção do prédio, com um apelo moderno para levar e para colocar lá dentro a tecnologia que a gente vai embarcar dentro desse prédio. Nós vamos ter um encaminhamento de fibra redundante ligando esse nosso data center aqui com o data center que nós vamos colocar lá dentro do CCC. Então, nós vamos ter uma contingência hoje para o nosso data center principal da prefeitura. Ou seja, se algum problema acontecer aqui de indisponibilidade de algum serviço, o data center que está no CCC assume todo o serviço da prefeitura. A cidade inteligente é a cidade boa para se viver. É a cidade que você torna a vida do cidadão melhor. Porque nós hoje temos um dos data centers mais modernos daqui do norte e que está um dos mais modernos das capitais do Brasil. E isso aí é o que a gente está deixando de legado. Um data center é moderno, a gente está deixando um centro que vai ajudar a nossa população e que congrega aquilo que a cidade inteligente mais tem, que é a modernidade em favor do cidadão.